Olá gente, eu não sei se todo mundo viu o último vídeo que eu gravei, que foi sobre um acidente aéreo. Eu não sei se todo mundo viu, mas eu tenho uma boa notícia. A cada dia eu vou postar um vídeo sobre um acidente aéreo. Eu preciso da ajuda de vocês para se atingir os 50 inscritos, porque em alguma pergunta muito duvidosa, eu posso até fazer uma live explicando. Posso até fazer uma live explicando. Tá? Então assim, no início do canal era conteúdo de jogos, mas daí eu mudei para a história. Tá? Não sei se isso vai afetar vocês, mas vocês me ajudam muito aqui. Então, quem viu até aqui o final, curte esse vídeo e comente. Lucas, poste. Comente o Lucas, poste.